Fala Família Trader, tudo tranquilo? Eu vou fazer pra vocês o seguinte nesse vídeo Eu vou alavancar uma banca aqui Que eu tenho Colocado aqui, que é um valor Que não vai fazer falta pra mim, tá? Esses dias eu tive Bons lucros aqui na minha Conta, eu deixei aqui R$1.150, tá? Eu vou fazer uma alavancagem mais pesada Geralmente eu faço alavancagem de R$40, R$50, então eu vou Até mais ou menos uns R$20.000, então eu vou Colocar já começando de cara com R$1.100, então já aproveita Se inscreve aqui no canal do Youtube Pra vocês estarem aprendendo todos os dias Comigo, beleza? Sem enrolação Vou me apresentar depois, vamos já diretamente Aqui na tela do meu computador Pra gente iniciar, já vou abrir Aqui o nosso indicador Aqui, dessa vez eu vou utilizar Cadê? Don Shian, não sei se vocês já Viram esse indicador aqui, Don Shian Channel Tá? É muito interessante É mais interessante falar É nuvem de Shimoku, beleza? A nuvem de Shimoku é um Ótimo indicador pra vocês utilizarem Vou trazer essa aula pra vocês Já vou entrar aqui, ó Vendido O R$1.100 Porque, ó, quem tem experiência com esse indicador Sabe que vai cair, beleza? Já aproveitando aqui, ó Tô operando aqui na corretora Cotex Tá? Pra você que não conhece essa corretora Ou se já opera, mano Vão pra cima Porque a Cotex É a melhor corretora atualmente, tá? A gente tá vendo bastante corretoras aí Antigas que não pagam Que tem delay É... OTC Às vezes não respeita Porque, ó Eu opero price action, tá? Família Ó, lucro no bolso Foi na risca aí já Mas, ó Lucro no bolso Somente com price action Esse aqui foi um operacional bem tranquilo De pullback, beleza? Olha só Então, bem interessante esse operacional Então, falando pra vocês Voltando aqui Então, eu só opero com price action, tá família? Só price action Então, se você não sabe o que é price action Continua me acompanhando Que eu vou ensinar vocês A operar somente com price action, tá bom? Que é leitura de vela Já coloquei aqui, ó R$2.100 Vamos analisar aqui o nosso USD BRL Hum... Vamos analisar aqui É, tá... Tá bacana, tá bacana Eu acho que vai subir ainda aqui, ó Vou entrar comprado aqui, ó Olha só, família Nossa, terceira mão de soros aqui, ó Sucesso, né? Ó, eu vou fazer uma mega de alavancagem Já coloquei aqui nossos R$5.000 aqui, tá? Pra entrar somente com taxa de R$5.000 agora, beleza? Então, vamos cruzar os dedos aí Pra encontrar a oportunidade boa Lembrando que, ó Somente 3 ou no máximo 4 ativos, tá? Que você vai abrir Não enche a sua tela, tá? Não coloca muito ativo não, tá? Porque senão você não vai encontrar a oportunidade como essa aqui Olha só, o pullbackzinho aqui Na verdade não é um pullback Se você quiser aqui na verdade é o pivô de queda, beleza? Então, vou acelerar esse vídeo aí E vamos ver o resultado desse pivô Ó, família Essa operação bem tranquila, tá? Que eu trouxe pra vocês Pivô de baixa Eu ensino isso aqui Já postei no meu Instagram também Essa estratégia, tá? Os meus alunos também sabem Não tem segredo, beleza? Lembrando, família Que, meu Todo operacional que eu tô ensinando Deixa eu descer aqui primeiro Deixa eu primeiro entrar na hora certa aqui Será que ele vai retrair? Vou entrar aqui mesmo Porque não sei se vai cair mais Beleza? Só um aviso pra vocês Todo operacional que eu utilizo Que eu tô ensinando pra vocês nesse vídeo Eu só utilizo na Cotex, tá, família? Lembrando que eu tô operando no OTC O OTC vai variar de corretora pra corretora, beleza? O meu operacional é Price Action Price Action funciona muito bem no OTC da Cotex As outras não sei não, tá? Eu preciso testar pra ver se realmente pode funcionar ou não, tá? Eu posso até fazer teste Mas por enquanto, pra mim, a Cotex tá me suprindo, tá? Tá respeitando bem E, meu, essa operação também tá bem tranquila A gente já chegou no ponto máximo ali Dessa nuvem de Shimoku A gente já teve um doji de indecisão Fez uma vela vermelha E a próxima vai ser vermelha Então a gente tem alguns segundos aí E vamos ver o resultado Olha só Já finalizando essa operação Já vamos preparar pra próxima vela Ó, lucro no bolso Começamos com R$1.110, né? Mais ou menos E já estamos aqui com R$20.000, tá, família? R$21.270 Então a gente vai começar Agora caçar Outra oportunidade mais Sniper Pra gente não ter risco de perder Porque eu vou continuar entrando pesado, tá? Aqui, ó Deixa o vela verde Aqui a certeza que vai subir, tá? Vou entrar aqui, ó Com R$20.000, né? Deixa aí o meu chorinho inicial, tá? Se der loss Pelo menos eu fico com A banca que eu comecei E não tem problema, tá, família? Perdeu o lucro Não tem problema Agora o problema é se você perde o seu dinheiro Que você colocou, beleza? Vou acelerar esse vídeo aí E vamos ver o resultado Ó, família Lucro no bolso aqui, ó Vocês viram que eu tomei aquele loss de R$10.000 Se eu tivesse feito aquela vitória Já teria terminado mais ou menos com R$60.000 Já teria saído do mercado, viu, família? Mas tá bom Consegui recuperar aqui Vou fazer minha... Será que eu faço minha última operação? Faço mais uma? Eu vou entrar aqui, ó Vou entrar aqui com Com esses valores aqui R$15.000 Assim, ó Família Eu tô fazendo isso aqui Porque eu tô operando com lucro, tá, família? Não faça isso com o dinheiro De vocês Beleza? Família, olha isso Tomei loss Já tô entrando aqui, ó Já tô praticamente perdendo a cabeça aqui Mas vamos ver Vamos ver aqui, ó Coloquei aqui, ó Mais R$10.000, R$20.000 R$25.000 E vai ser minha última operação Eu já tô vendo que tá mais difícil O gráfico já não tá mais respeitando muito Eu vou entrar nessa última operação aqui, ó Se der vitória nessa operação A gente termina aqui mais ou menos, ó R$12.300 E a gente tem aqui Mais ou menos R$60.000, tá? Finalizando essa Eu vou sair do mercado Tá bom demais Comecei com R$1.000 R$1.120 Terminar com R$60.000 Tá muito bom, tá, família? Então, assim Sem ganância A gente não vai mais operar Tomara que dê win aqui pra gente E vamos aguardar Ó, tá subindo Tá subindo bem, tá? Vou explicar pra vocês essa operação aqui, ó A gente já chegou, já ultrapassou No meio da nuvem de shimoku E ultrapassando esse meio Da nuvem de shimoku Ele tava tentando chegar no final Da nuvem de shimoku E antes de atingir Ó, foi lucro no bolso Antes de atingir Ele precisa desse respiro E por causa desse respiro Consegui esse lucro no bolso Beleza, família? Ele vai agora atingir lá embaixo Que é o padrão que acontece Quando a gente tem essa nuvem Pra gente realmente entender Como que é a movimentação do gráfico Beleza? Mas é isso, família Vou sair aqui, ó Com 60 mil reais de lucro Beleza? Então Parar, né? Não vou mais arriscar Esse valor já tá bom demais E se vocês quiserem aprender mais Entra, né? No meu canal Ativa o sininho de notificação Que é aquele sininho Né? E já se inscreve também no canal Indica aí pros seus amigos Os que querem aprender Mostra pra galera aí Porque eu vou trazer muito conteúdo Pra vocês Beleza? Lembrando também Que as minhas operações De price action Somente pra Cotex Os outros não sei Né? Não Eu nunca tentei Nunca testei Então eu não posso afirmar nada Beleza? Mas é isso Espero que tenha gostado desse vídeo E até a próxima aula, família Já